Princesinha passou na rua, tive que chamar no zap Marquei pra dar um rolé na sexta-feira à tarde E naquele verimbolo perguntei qual é a idade Se tiver 14 anos eu tacar pica sem massagem Se tiver 14 anos eu tacar pica sem massagem Dizio 16 anos eu tacar pica sem massagem Dizio 16 anos eu tacar pica sem massagem Dizio 17 anos eu tacar pica sem massagem Sou menor, mas não sou bobo, sou mestre da sacanagem Fé de cara, boa de bunda, se achando interessante Tá toda mentida só porque botou implante Fé com fé, parpão careca, que hoje é sem amor com elas Fé com fé, parpão careca, que hoje é sem amor com elas Fé com fé, parpão careca, fé com fé, parpão careca, que hoje é sem amor com elas Fé segurando tá, é o MDG na voz, pô, aoi, oi, 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 mas não sou mais DJ Romulo e PC, aqui em São Paulo, putaria com ele mesmo, cara E concorrente? Incisinha passou na rua, tive que chamar no zap Marquei pra dar um rolé na sexta-feira à tarde E naquele verimbolo perguntei qual é a idade Se tiver 14 anos eu taca pica sem massagem Se tiver 14 anos eu taca pica sem massagem Dizia eu 16 anos eu taca pica sem massagem Dizia eu 16 anos eu taca pica sem massagem 17 ou 18 eu taca pica sem massagem Sou menor, mas não sou poupu, sou mestre da sacanagem Fé de cara, boa de bunda, se achando interessante Tá toda mentida só porque botou implante Fé com fé, parpão careca Que hoje é sem amor com elas Fé com fé, parpão careca Que hoje é sem amor com elas Fé com fé, parpão careca Fé com fé, parpão careca Fé com fé, parpão careca Que hoje é sem amor com ela Vai segurando, tá? É o MC que na voz, pô Oi, oi, oi DJ Romulo e PC Aqui em São Paulo Putaria com ele mesmo, ó caralho E concorrência? Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Não, não, não